Olá! A nossa história, a história da humanidade, nos remete muitas vezes a castigos e punições, né? A começar por Adão e Eva, que comeram a fruta no paraíso, e então fomos castigados, punidos. Depois, os hebreus, sempre que não correspondiam a um bom trabalho para os seus senhores, né? Então, eles diziam que Deus se rebelou contra eles, se revoltou contra eles. Depois vem a mitologia grega também, tem a caixa de Pandora, né? Que, não aguentando a curiosidade, abre aquela caixa e sai ali, então, todas as maledicências, as doenças, todos os pecados, tudo que não prestava. Pois bem, meio que nós nos construímos com uma fantasia de que algo é castigo, de que algo é punição, e não é responsabilidade nossa, né? A caixa de Pandora ainda é o que nos salva, porque, por fim, lá dentro tinha a esperança. E o que significa, então, a esperança dentro da caixa de Pandora, quando antes saem tantas coisas ruins, tantos sentimentos ruins? A esperança é a superação. Então, a nossa história bota muito medo em nós, nós vivemos com medo, o medo é a base da nossa disciplina, Mas vem, no finalzinho, a caixa de Pandora e diz Há como superar-se. Existe a esperança. E a esperança representa, justamente, a capacidade que nós temos de superar os medos Que nós vamos acreditando, depositando em nós E vai nos interditando, dificultando, nos adoecendo, nos entristecendo Muito bem, fica essa reflexão aí pra cada um levar com a sua história E, daí sim, dar a ela um sentido melhor e mais útil Felicidades! Felicidades!